Olá mamães, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estamos tudo bem, continuando aqui na quarentena, graças a Deus, todo mundo com saúde, tá bom? E hoje é o nosso vídeo de atualizados. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai dando um like, se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho pra notificar você todas as vezes que eu postar um vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com as coisas do João, tá? O João tá com 5 anos e pouquinho e é isso aqui, ó. Então ele usa essa pomada aqui, ele tem dermatite atópica, ele já usa faz muitos anos, eu nunca tinha mostrado aqui porque eu não lembro na verdade. Então ele usa essa pomadinha aqui pra quando a dermatite tá atacada, né? Atrás do joelho e nas costas e no pescoço, tá? Aqui o creme dental da Tandy, já tá quase no fim. Então o creme dental da Tandy, eu tinha esquecido de trazer. Aí terminando esse da Tandy, eu vou pôr esse da Galinha Pintadinha, que ele é sem flúor mesmo, mas eu vou pôr ele pra usar, tá? Eu comprei pra Isabela, mas Isabela não tem dente, tá com oito meses e tem dente. E esse creme Fenergan, ele também é alérgico a picada de pernilongo, às vezes dá uma picadinha e às vezes a gente não acha essa daqui, então a gente põe essa, tá? De shampoo ele ainda está usando essa aqui, essa duplinha, né? Que tem resenha do canal, tá? Vou deixar aí pra vocês no card. O condicionador já tá quase no fim e vou continuar usando. E tem esse aqui também da Natura, que ele também ainda tá usando, já tá quase no fim. Eu tô meio que alternando um com o outro. Esse mês eu tava usando só esse, mas tava, senti o cabelo dele ficou um pouco ressecado, então eu voltei pra esse da Dove, tá bom? Então é isso aqui. Então eu tava usando essa dupla aqui, tá bom? Terminando esse condicionador, que eu tava usando agora por último e já tava bem no fim, aí eu vou mostrar pra vocês qual que eu vou usar, pra terminar de usar esse shampoo, né? Então aqui, começando com as coisas da Isabela. Na banheira dela, quando eu vou dar banho nela, antes eu passo esse álcool, né? Ele é ótimo porque ele é pump, bem grande e não é essa marca que tá aqui, tá? A gente vai repondo quando vai acabando, nem sei que marca que tá aqui, mas eu gosto de usar ele pra limpar a banheira dela. Pra lavar roupa, eu tô usando o Ola, só que é o de coco, só falta uma lavagem, tá lá no vídeo de acabados, que eu já pus nos acabados. E vou começar a usar esse Ola aqui, o amarelinho, né? Que é próprio pra beber. Eu nunca usei ele com a Isabela, é a primeira vez. Com a Isabela eu só tenho usado sabão de coco e dessa vez eu consegui comprar esse. Então vai ser esse. Daí eu vou continuar com esse amaciante do cheiro maravilhoso, o confortinho ainda tá por aqui, ó. Gente, ainda dá algumas lavagens porque eu uso um tico de nada. Então se acabar ele esse mês, eu vou usar esse Downy aqui, que foi que eu ganhei de ressarcimento da Pampers, também tem... acho que eu comentei dele, eu não sei. Ganhei de ressarcimento da Pampers, ganhei três desse aqui e esse aqui, graças a Deus, já é o último. Tá, tá? Lotadinho, cheio. Vamos organizar aqui, senão não cabe tudo na conta. Então, para o banho da Isabela, eu tô usando o granado que tem aqui dentro, é esse aqui, o granado sabonete líquido. E tô usando o condicionador também porque eu achei que o cabelo dela começou a ficar ressecado, ó. Abri agora no mês de março, tá? Comprei ele no início do mês e já comecei a usar. Então eu uso uma gotinha de nada, ó, na lavagem do cabelo dela, tá? E do João, completando aqui, quando acabar esse condicionador, eu vou continuar usando esse aqui, tá? Porque senão esse aqui não vai acabar nunca, eternamente. E, gente, uma coisa, deixa eu contar pra vocês. Eu pus esse aqui da Johnson's aqui, esse aqui é o da Crest, tá? E eu pus aqui por quê? Esse aqui da Granado, que não é Natura Mamãe bebê? Vou até virar assim. Esse aqui que é da Granado, eu tava lavando o cabelo dela, tá? E eu tava observando que quando eu enxaguava o cabelo dela, ela ficava com muita aflição, com o olho dela, acho que ardia, porque ela coçava muito, tudo, e eu não entendia. Daí eu pensei uma vez, porque ela sempre ficava com o olho vermelho, e eu pensei, será que esse sabonete tá irritando os olhos dela, né? Tá ardendo? Daí eu comecei a usar esse aqui, que ele é da cabeça aos pés, ó. Comecei a usar só pra lavar o cabelo dela. Gente, ela não reclama mais no banho, tá? De boinha, como ela sempre foi de tomar banho, sabe? Então eu tô usando, por enquanto, esse aqui só pra lavar o cabelo, esse pra lavar o corpo e o condicionadão. Então quando acabar esse aqui do corpo, aí eu passo pra esse da cabeça aos pés, se a gente não voltar pra creche. Se voltar pra creche, eu mando ele de volta, tá? Então eu uso esse cotonete aqui, do Aches Flexíveis, né? Da Cotonets, é essa marca mesmo que tá aqui dentro. Eu compro a caixinha e sempre reponho aqui no pote. Eu acho bem mais prático e mais higiênico. Tornei a usar o amido de milho na troca de fraldas dela, mais a noturna, pra não passar pomada. Então eu uso a fralda da Mami Poco. Então eu tô usando esse aqui e tô achando ótimo, tá? Ela não assa, gente. E o perfume, né? Ocasionalmente, se eu precisar usar, eu não uso muito perfume. A Isabela já tá com oito meses, como eu falei, e eu uso pouquíssimo perfume nela, mas pra mandar pra escola de manhã, porque eu não vou dar banho nela de manhã cedo, então eu pôr esse aqui pra ela ir pra escola. Mas é bem pouco mesmo. Esse perfume vai durar muito. De pomadinha, caso ela asse, que ela não tem assado desde janeiro, ela não assa mais. Vou usar essa daqui, essa pomadinha de mistatina, que funciona muito bem. Para as trocas do dia a dia, tô usando essa pomada da Huggs, apesar dela não estar assando, eu não ponho, não tô colocando em todas as trocas, né? Então, mas eu tô usando. E caso essa acabe, eu vou usar essa daqui, que tava na bolsa de passeio. Essa aqui veio da creche, que eu tirei, né? Trouxe todos os produtos da creche. Então esse era da creche, esse da creche. Então tirei, trouxe, tô usando. Esse aqui era da bolsa de passeio. Vou usar caso a outra acabe. Bom, de lencinho umedecido, eu estou usando esse, que eu também trouxe lá da creche. Já tirei pra usar, porque é muito, muito lenço, né? É um pacote muito grande. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não gosto de lenços grandes, de pacotes de lenços grandes, assim, ó. De 96 unidades. Olha o que eu fiz. Eu colei atrás. Porque fica o lenço sambando dentro do pacote. É muito ruim pra usar, pra guardar. Ah, eu não acho prático. Então eu não gosto... Não sei, dessa vez não tô gostando desses lenços grandes. Então eu fiz isso, tá? Compactei ele aqui. Então, quando acabar esse da Johnson's, vou usar esse da creme, mas tem todo o esquema pra eu usar. Tá? Não sei se eu vou usar logo, mas... Vou usar esses aqui. Aí vou usar esse da creme, que eu comprei. Vou usar esse da Mami Poco, que eu tenho bastante. Aqui é o pack, né? O último desse pack. Tá aqui dentro. É que eu não quero tirar do pack. Eu acho tão bonito. Tá? Do pacotinho. Então eu vou usar esse da Mami Poco. E caso esses dois não dê... Esses três, né? Não dêem, que eu acho muito difícil. Eu uso pouquíssimo lenço. Vou usar esse aqui da Pampers, tá? Talvez eu use o da Mami Poco primeiro. Não sei. Porque eu quero fazer um esqueminha. Que eu já tenho, já faço. De fraldinhas, o que a Isabela tá usando? Ela tá usando essa pompom, na verdade... Pera aí. Na verdade, ó. Ainda tenho essa aqui, que é a última Hugs. Do pacote vermelho, né? Mas que já veio com a nova... Com o novo designzinho. Vou... Essa aqui é a última. Então aí vamos usar essa pompom, que eu já abri. Com 40 unidades. É a nova já, né? Com os canais super absorventes. Vou usar essa. Tá? Vou usar essa da Kramer. Daí por que eu digo que o lencinho vai ter todo o esquema? Porque eu quero usar eles em dupla. Porque eu tenho uma... Uma linha aqui no canal. Que é o... Duplinhas que eu amo. Então eu quero fazer uma resenha deles dois juntos. Então eu vou segurar um pouco esse lenço aqui. Pra poder usar junto com a fraldinha e depois dar a minha opinião. Tá bom? É esse. Aí caso não dê a... Ui! Tá caindo tudo. Caso não dê esse e a Kramer. Que eu acredito que não dê. Eu vou usar a Hugs. Supreme Care. Tá? Que essa daqui ainda é a antiguinha mesmo. Tá, gente? É aquela última lá que eu tinha. Vou usar essa. Para dormir... Eu vou usar essa Mami Poco. Que é G. Gente, olha isso aqui. Mami Poco é G. A Isabela está com 8,8 kg. Mais ou menos. Ela não tem 9 kg. Mas vocês acreditam que essa fralda já tá ficando apertada? Ai, é o último pacote daquele packzão que eu comprei no Black Friday. E essa daqui é a última. Já tá ficando apertada nas coxas, gente. As pernas dela é muito grossa. Então eu já tenho que ir atrás de fralda XG pra ela. Eu já comprei até uma pompom XG. E se... E caso essas fraldinhas aqui não caibam, eu vou passar a usar ela de dia também. Que é pra ela acabar. Porque eu não quero perder... Peraí, gente. Pôs a bela do colo. Porque ela tá doida por colinho agora. Então, daí eu vou usar essa Mami Poco aqui. Caso não dê todas essas outras fraldinhas, eu vou usar essa Mami Poco. Tá bom? Que eu não quero vender e eu não quero me desfazer dela. Porque essa fralda é maravilhosa. Ah, e uma observação. Essa Ruggs aqui, Supreme Care, ela não tá dando certo com a Isabela de noite por enquanto. Porque a Isabela tá passando a noite no peito, literalmente. Então, por isso que eu tornei a usar a Mami Poco como noturna. Tá bom? Essa da Ruggs vaza por cima. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já usou algum desses produtos, tem algum pra sugerir, pra eu comprar, tá bom? Escreve aí nos comentários. E eu tô pensando em fazer um tour pela cômoda da Isabela. Se vocês quiserem saber o que tem na cômoda dela, por favor, deixa aí bastante like, comenta. E eu faço o vídeo pra vocês, tá? Pois então, um grande beijo. E até a próxima, gente. Fiquem em casa, hein? Vamos continuar em casa. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.